Máscaras, cápsulas de isolamento, vítimas, militares. O Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira promoveram treinamento de equipes para possíveis casos de contaminação química nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Voluntários simularam torcedores infectados nos locais de competição. O cenário constituiu-se em um incidente, em uma instalação desportiva durante uma competição onde houve o acionamento de um agente químico. E o pessoal contaminado foi descontaminado, levado a uma linha de descontaminação montada pelo Batalhão de Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército. Nessa sequência, a entrega dessa pessoa ferida, contaminada, para que fosse evacuada, para que seja evacuada para o hospital de referência. O exercício contou com a participação de militares do Exército e da Força Aérea, além de representantes do Ministério da Saúde, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. As cidades que receberão partidas de futebol também serão acompanhadas de perto pelas equipes treinadas. O objetivo é garantir a segurança dos torcedores, atletas e profissionais envolvidos nos Jogos em todo o país. Para os Jogos Olímpicos, nós selecionamos um helicóptero que ficará em alerta, já configurado para atendimento a vítimas de algum agente contaminante QPRM. Ele ficará aqui na base de Rádio Safonso durante todo o período dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, dedicado exclusivamente para essas ações. Se cada um fizer bem a sua parte, e agora que estamos na fase final para os Jogos Olímpicos, conseguimos coordenar bem essa engrenagem, será. Se a necessidade houver, se infelizmente acontecer algum acidente, acredito que estaremos prontos para dar a resposta à população o mais rápido possível.